E aí pessoal, bom dia, aqui é o Márcio, e hoje eu trouxe uma super dica para vocês, para vocês nunca mais terem problemas de mosquito na cozinha de vocês. A única coisa que vocês vão precisar vai ser de vinagre, limão, um pano úmido e um borrifador. Desde já pessoal, se você gostar do vídeo, eu peço para você deixar o like aí, pois você ajuda a gente a continuar esse trabalho. E não se esqueça de inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí, o Balango Dango, para sempre que tiver novos vídeos, você ser notificado. Então pessoal, vamos lá. Então pessoal, um dos grandes vilões aí para atrair mosquitos para a cozinha de vocês são as frutas, né? Então agora você vai saber a melhor forma que você vai utilizar aqui que não vai atrair mosquitos mais, principalmente a banana. A banana é a rainha de atrair mosquitos. Logicamente pessoal, que a limpeza do ambiente é fundamental para que você não tenha esse tipo de problema também. Porque a solução que eu vou passar para você, se o seu ambiente não estiver limpo, você não vai conseguir ter eficiência. Esses objetos também de cozinha, eles chamam bastante mosquitos também. Beleza? Então o ambiente tem que estar limpo também. Não adianta fazer se o ambiente não estiver limpo. Então vamos lá para as dicas. Agora eu vou colocar o vinagre aqui no burrifador. Vou encher o burrifador, vou colocar bastante vinagre aqui. Para que eu possa utilizar ele para aplicar nas superfícies e mostrar para vocês o procedimento. Não precisa ser muito. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar o vinagre na bancada ou nas bancadas aí, se for o caso de vocês. E nas frutas também. Você vai pulverizar assim, ó. Os mosquitos nem vão chegar perto mais. Aí você pode pulverizar nas bancadas também. Beleza? Depois de poucos minutos ele vai secar a bancada e esse cheiro vai eliminar completamente o vestido de mosquitos que estiver aí. Agora eu vou passar para vocês a dica para vocês poderem usar nos outros cantos da casa também. Vocês conhecem o cravo da Índia? Pessoal, acreditem ou não? Os mosquitos odeiam esse cravinho aqui. Por isso que eu mostrei para vocês do limão. Ok? Agora eu vou fazer um procedimento para vocês que vocês podem fazer nos outros cantos da casa também. Eu vou partir aqui o limão. Pessoal, agora que eu partir o limão, eu vou ter que inserir esses cravos dentro do limão. Pessoal, agora que eu vou passar para vocês. Eu vou contar para vocês a super sacada por que isso aqui funciona, pessoal. Olha só aqui para vocês verem aqui, os limõezinhos. Está vendo? Pessoal, isso aqui funciona porque o mosquito odeia esse cheiro cítrico do limão com cravo da Índia. O que você vai fazer? Você vai só pegar ele e deixar nos locais que estão sendo apetados pelo mosquito aí. Você pode deixar isso aqui na sua residência em torno de 3 dias que ele ainda vai ter feito aí para você. Então, se você gostou dessa dica, faça o teste. Vai deixar um cheiro maravilhoso na sua casa. Pelo menos eu gosto muito desse cheiro. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, pois isso pode ajudar muitas pessoas. Compartilhe de verdade, pois você ajuda bastante o canal. Deixe o like aí. Se inscreva aqui no cantinho de casa. Assine essa família maravilhosa. Clique no balangodango, sininho aí para você sempre ficar ligado. Não perder nenhuma novidade. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí